Em Itamaraju, pessoas que precisavam de ajuda para romper a barreira de problemas dos mais variados encontraram apoio nos cursos oferecidos na parceria entre o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, e o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Isabel resolveu superar a depressão e se inscreveu no curso de culinária para aprender pratos típicos feitos de mandioca no município de Itamaraju. Com a estima muito baixa, mas as pessoas me acolheram maravilhosas, as meninas maravilhosas aqui, nos acolheram. Então, assim, para mim o CRAS é um projeto maravilhoso, foi bom, dá oportunidade para a gente, para que a gente venha a nos ter mais conhecimento, não sabia dos derivados da mandioca, na minha casa só cozinhava e comia. Não sabia que tinha tortas, pão, nhoque, pudim, várias coisas que a gente pode fazer da mandioca. O curso de derivados da mandioca é oferecido gratuitamente pelo CRAS 2, em parceria com o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu acredito que esses cursos, ele dá dignidade a essas pessoas, faz com que essas pessoas entrem no mercado de trabalho e possam estar sustentando a sua família através desses cursos. Com o auxílio da instrutora, as 15 alunas colocaram literalmente a mão na massa e aprenderam que a mandioca rende diversificados pratos saborosos, tanto salgado como doce. Eu aprendi muitas coisas, né, dentre elas o pudim, que eu não sabia realmente que com a mandioca poderia fazer o pudim. E me interessou nesse curso porque atualmente estou em casa e quero passar esse conhecimento adiante, até mesmo posso estar vendendo em casa. O projeto vai além de oferecer mais conhecimentos aos participantes, por meio da plantação da Horta Urbana, eles são incentivados a ter uma alimentação saudável e em novas receitas, eles utilizam os alimentos produzidos na terra e ainda servem de geração de renda. Tem certificado ao final do término do curso e a gente, da melhor forma, tenta qualificar essa população carente. E o resultado é uma mesa farta de dar água na boca com 16 receitas como bolo, pão, torta, lasanha, nhoque, coxinha, escondidinho e até pudim de mandioca. O curso é concluído com um momento de degustação. Então para mim foi uma experiência maravilhosa, é uma coisa que a gente vem aprendendo, sem contar também que a gente faz novas amizades, é uma coisa que distrai a gente, então para mim foi maravilhosa essa experiência.